Oi, eu sou a Larissa Soares de Mello, eu sou pesquisadora da Universidade de São Paulo e faço parte do programa de pós-graduação em Psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Eu sou integrante do LEPCIS, o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicopatologia, Drogas e Sociedades, sob orientação da professora doutora Clarissa com o Rádio Webster. Vou contar um pouco sobre o laboratório e sobre a pesquisa que eu faço parte. O LEPCIS, ele atua e estuda sobre álcool e outras drogas, sobre saúde mental, dentro das diretrizes e dos princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, da reforma psiquiátrica e da redução de danos. É um laboratório que tem diversos profissionais, dentre eles principalmente psicólogos e psicólogas e também terapeuta ocupacional, eu sendo uma delas, e que estuda em diversas abordagens esses temas que eu disse anteriormente. O laboratório, ele desenvolve as pesquisas tanto na perspectiva do uso abusivo e problemático, dos serviços que estão disponíveis para atendimento à comunidade, mas também pensando no uso tanto do espaço universitário e também daquele uso que não é considerado problemático ou nocivo. A pesquisa que eu faço parte busca compreender a dificuldade de adesão do CAPS-AD na perspectiva dessa pessoa que frequenta esse tipo de serviço e que dentro do contexto da saúde tem a terminologia de usuário. Então a dificuldade desse usuário em aderir a esse tipo de tratamento. O CAPS-AD é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, que atende pessoas que fazem uso problemático e abusivo de álcool e outras drogas, na perspectiva das portas abertas. O que seria isso? Elas não ficam internadas, né? O CAPS-AD é um serviço que oferta atendimento gratuito, ele integra o SUS, como eu disse, e que é aberto a toda a comunidade. E todos esses serviços de atendimento, sempre a gente cai numa problemática que as pessoas entendem como não adesão, como se as pessoas participassem por pouco tempo desses serviços ou então saíssem antes do período que compreendido por alta. Essa é uma compreensão até universal, não só nacional, mas também internacional sobre a problemática. E pensando nesse serviço enquanto referência, nós estamos buscando entender em que momento que o usuário deixa de frequentar esse serviço, né? Que é compreendida essa não adesão. Nós fomos em busca de pessoas que já passaram por CAPS-AD e que atualmente não estejam mais frequentando o serviço. E a gente busca compreender em que momento elas deixaram de frequentar esse tipo de tratamento, esse tipo de atendimento, dentro da perspectiva da reabilitação psicossocial, para compreender como se deu esse processo de atendimento, como que foi a chegada até o serviço e o momento que ela decide romper. Que não foi um momento de alta, mas de escolha por não frequentar mais esse tipo de terapêutica. A partir disso, fomos compreendendo que tem diversas formas de barreiras de acesso, desde burocracia institucional, serviços distantes de centros de cidade e diversos critérios que às vezes dificultam esse tipo de inserção. Nós ainda estamos na fase de análise desses dados e desses resultados, pensando em aprimorar essas informações e deixá-las mais acessíveis. Tendo em vista o aprimoramento do serviço e lembrando sempre que esse usuário que frequenta esse espaço terapêutico é uma pessoa participante ativa para o desenvolvimento dele. Atualmente, hoje o CAPS-AD é o único serviço dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, que atende nessas perspectivas de portas abertas. Então, é muito importante que a gente compreenda o processo de cuidado de atendimento com a finalidade de aprimoramento, possibilitando um serviço de qualidade gratuito e aberto para a comunidade. Então, o laboratório tem esse interesse e essa preocupação de contribuir para o aprimoramento da sociedade e do atendimento que é ofertado a ela. O LEPCIS é um laboratório que também realiza eventos, tanto para a comunidade acadêmica, universitária, como também para a sociedade civil, a fim de promover maior acesso à informação e também promover conhecimento acerca desses assuntos que eu disse logo no início, sobre saúde mental, álcool e outras drogas e reforma psiquiátrica na perspectiva da redução de danos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e deixo aberto o convite para as pessoas conhecerem o laboratório. Nós temos um site que segue o link abaixo, mas também estamos abertos para receber as pessoas que tenham interesse e curiosidade sobre o assunto. Obrigada.